O ex-ministro Ciro Gomes utilizou o Twitter para divulgar um vídeo de críticas ao governo Lula que chegou a ficar entre os assuntos mais comentados na rede social na segunda-feira. Abro aspas. Eu gostaria que você tivesse paciência de escutar coisas que não está acostumado. Uma delas, o governo Lula deu pouco aos pobres e muito aos ricos. Hashtag verdades sobre Lula, fecho aspas, foi o que escreveu Ciro na legenda do vídeo. Vamos assistir. Não estou aqui para fazer quem gosta de mim gostar ainda mais. Nem para tentar convencer quem não gosta de mim a passar a gostar. Eu quero apenas que você tenha paciência de escutar coisas que não está acostumado a ouvir. Uma delas, o governo Lula deu pouco para os pobres e muito, muito mesmo para os ricos. Como o Brasil estava tão pouco acostumado a cuidar dos pobres, o pouco que Lula cuidou pareceu muito. E como o Brasil estava há séculos acostumado a dar muito para os ricos, ninguém percebeu nem estranhou que um governo dito de esquerda fizesse isso também. A polêmica, no entanto, não ficou somente entre os perfis de oposição no Twitter, já que o assunto foi comentado também por apoiadores de Bolsonaro. O deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, chegou a compartilhar a postagem concordando com Ciro. O governo Lula não ajudou os pobres, beneficiou apenas alguns empresários que mantinham relações espúrias com seu governo. Fecho aspas. Foi a postagem do deputado Carlos Jordi. O Ciro Gomes apareceu na última vez nesse programa, a última aparição dele aqui, ele estava entregando rosas, né? Era o Ciro fofo, doce, a versão nova, agora ele já devia estar meio bravo. Então eu repito aquilo, né? É inevitável a reprise das coisas que a gente diz aqui. O Ciro, ele se derrota, porque esse tipo de contradição, por exemplo, isso que ele está dizendo é correto. Ele está dizendo a verdade, só que daqui a pouco ele se contradiz, ele elogia o Lula, propõe que o Lula seja vice dele, ou ele visto o Lula, coisas assim. E ele acaba se enredando nessa selva de declarações conflitantes e se derrota. Agora, eu, faz muito tempo que eu digo que se o Lula é considerado pelos devotos dele o pai dos pobres, ele tem que ser considerado a mãe dos ricos, né? Pelos ricos. É isso que ele foi. O Lula e o Ciro, eles ainda vão descobrir que nasceram um para o outro. Lula acabou, acabou com parte da pobreza no Brasil na canetada. Isso não é opinião, isso é a realidade. Sabe o que ele fez? Aconselhado por diretores do IPEA, Lula foi lá e assinou um decreto dizendo que miseráveis são os que têm uma renda superior a 80 reais mensal per capita, né? E aí, o que aconteceu? Ah, não temos mais pobreza aqui, porque esses têm uma renda maior. Eles abandonaram o critério anterior de definir o que era a linha da miséria, percebe? Então, abaixou a linha da miséria, quem estava aqui não recebeu nenhum centavo e saiu da linha da miséria, como num passe de mágica. Está aí a fragilidade apontada nessa peça de João Santana. E não esqueça, viu Augusto, que rosas distribuídas por Ciro aí é símbolo da Internacional Socialista. O PDT é filiado à Internacional Socialista, né? Então, rosa é símbolo de comunismo, de socialismo. Então, esta é a realidade. Agora, o caso de João Santana é o seguinte, ele não só foi o marqueteiro do Lula, ele participou disso aqui, ele foi preso. O João Santana era um elemento central no esquema de corrupção do PT, do Lula e da Dilma. O dinheiro passava por ele, e ele confessou isso tudo. A delação do João Santana conta uma boa parte da história contemporânea, da triste história contemporânea do Brasil sobre o PT. que não é só o marqueteiro do Lula, é o cúmplice do Lula, é o comparsa do maior assalto da história.